O CORAÇÃO O Coração nas mãos até que o transformei em ouro E eu sei que tu duvidas das dúvidas do meu choro Eu sei que tu duvidas das dúvidas do meu choro Reimidas Estou com as mãos presas, sem destreza, aflito e sem defesas O meu palácio é o mais rico, o mais bonito, mas sem princesas Ouro no pátio, no átrio, todo o sítio tem riquezas Minha alma é o quarto do fundo, o pico das tristezas Queres transformar-me um tempo em ouro O meu descaramento em cor, o meu conhecimento em talento O meu talento em desaforo, abenço ao mente O meu tesouro, rebento em dou um estouro Transforma amor em sofrimento e o meu sofrimento em choro E que o meu choro seja pintado no estúdio gravado Seja lançado, dançado ou coreografado Com a destreza de meus bailarinos A tristeza de mil violinos A pureza de mil meninos A incerteza de mil destinos Com a delicadeza de mil meninos Com a beleza de mil sinos Com a grandeza de mil índios Com a certeza de que partimos Alguém sofre ao teu lado Toque no mic e quando toque Sinto como o toque é dourado Toque comidas, duvidas Quando as partidas apertas Eles querem cantos a vida E mostras as feridas abertas Ofrecidas, discretas, incertas Incobertas, mil e uma ofertas Para que te percas em certas vidas Andei com o coração nas mãos Até que o transformei em ouro Andei com o coração nas mãos Até que o transformei em ouro Eu sei que tu duvidas Das dúvidas do meu choro Reimidas 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 Serei fridas, deixei queridas Larguei, recomecei vidas Coração nas mãos Até que o transformei em ouro Eu sei que tu duvidas Das dúvidas do meu choro Eu sei que tu duvidas Das dúvidas do meu choro Reimidas 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 Reimidas